Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Survive Mars aqui no canal do Wacky. É mais prazer ter vocês comigo. E galera, eu tava dando uma olhada aqui e no último episódio... O que que tá rolando? Você precisa de manutenção? Oh no, drones, consertem aqui. Ou é a torre lá no meio? Ah, é a torre lá no meio, ó. That's not good. Mas ok, só falta eletrônicos lá que é o que a gente não tem. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. No último episódio eu construí essa plataforma de aterrissagem porque eu queria trazer pessoas pra ver se elas entrariam exatamente no domo mais próximo, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui. Não quero fazer isso aqui, não pretendo fazer isso aqui. Na verdade, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu tava dando uma olhada e também recebendo dicas aqui do meu amigo Vlad, porque eu estou gravando isso aqui ao vivo na plataforma roxa. Link tá na descrição, me segue lá pra você ficar por dentro das lives que acontecem. E eu quero muito conectar esse domo com esse domo aqui, tudo bem? Esse domo aqui é o principal domo responsável pelas pesquisas, tá? Olha só, o Instituto Hopkins tem um monte de coisa aqui e ele tem muita gente aqui também. E em particular, aqui falta gente trabalhando em um monte de coisa. Então, eu quero conectar esses domos pra que tudo aqui comece a funcionar de novo. Eles já têm acesso às coisas que estão nesse domo, mas eles não têm acesso às coisas que estão nesse domo. Então, nós vamos fazer isso. E o primeiro passo pra fazer isso é... Primeiro, eu vou... Deixa eu só olhar uma coisa. Quanto que custa os apartamentos? Where is the... Eu nunca acho o apartamento de primeira, galera. Apartamento custa polímero e concreto, então isso tá tranquilo. Ok. Ops, o que que eu fiz? Galera, é o seguinte. Primeiro, eu vou destruir este complexo aqui, tá? Nós vamos destruir ele. Vamos deixar as coisas acontecerem. Deixa eu despausar, aumentar a velocidade. Deixa as coisas acontecerem aqui. Eu preciso urgentemente de eletrônico. Seria maravilhoso. Você pode ir embora? Ainda não, né? Ok. Daqui a pouco você vai. Tá. E agora eu quero limpar. Por favor, limpem ali. A gente vai construir uma coisa ali no lugar. Por favor. Camangás. Ok. Meu foguetinho foi embora. Foi pra terra. Eu preciso comprar alguns eletrônicos da terra que tá faltando. Apesar de nós estarmos produzindo a quantidade que nós precisamos pra manutenção das coisas. O que que você tá fazendo? Oferta de comércio. Missão Internacional de Marcha tá oferecendo 22 polímeros por 50 concretos. Salvamos, meu querido. Só traz aí que é nóis. Galera, por favor. Destrói aqui, ó. Come on, guys. Pera. Ok. Remove o resto aqui. Pronto. Vem. Alguém vem trabalhar aqui. Beleza. Perfeito. E agora, galera, nós vamos construir aqui um apartamento, tá? Ah, outra coisa que eu queria colocar aqui também seria um parquezinho aqui. Porque cabe, porque vai deixar o lugar bonito, porque a galera vai curtir. Tem fonte? Aqui tem fonte? Não, né? Não. Na verdade, tem um espaço pra três coisas ali, né? Não. Eu vou colocar alguma coisa melhor, então. Alguma coisa com um pouco mais de... Colocar alguma coisa melhor ali depois. Pode falar Twitch, o BRKS Edu já falou. É, eu tô ligado, Denis. Mas é por mania, cara. Eu falo plataforma roxa e já é por mania, já. Beleza. Ah, por favor. Priorize isso aqui. Construa isso aqui. Calma, guys. Eu preciso de isso aqui construindo, tá? Ah, deixa eu ver como é que tá a média de conforto aqui. Não das melhores. 44 só. Aqui em 66. Aqui em 59. E aqui em 66. Ok. Ah, o cara chegou pra troca. Você tá pronto pra ir embora. Vai embora. Retorna à terra que a gente precisa comprar alguns eletrônicos. Por favor. Ok. Construído com sucesso, né? Quase lá. Perfeito. Ok. Beleza. Construído. Muito bom. Muito lindo. Muito maravilhoso. E agora, galera, nós precisamos destruir isso aqui. Destruir esse objeto aqui, por favor. Tá? E eu também vou precisar destruir esse aqui. Que não é exatamente maravilhoso. Mas eu preciso... Hum... Ah, exatamente. Nós vamos precisar destruir isso aqui. Sorry, mas... É isso. Beleza. Limpou. Alguém destruir aqui também. Residentes. Vai pro outro canto aí. Tem uns apartamentos aqui. As outras coisas vocês podem morar. Lotou? Não. Tá de boa, né? Alguém destruir aqui, por favor. Beleza. Ok. E agora, galera, nós vamos conectar esses dois domos. Que era o que eu tinha que ter feito há muito tempo. Tá. O certo de eu conectar seria aqui. Mano. Ah, não consigo passar. Segundo, galera. Ok. Conexão feita. Beleza. Então, agora, esses domos estão conectados. Aqui tá falando que tá faltando pessoa nesse turno. De fato, não tem turno noturno aqui. Então, é por conta disso. Não é muito por conta disso. Vamos ver como é que ficou o conforto aqui. 51. O conforto não tá abaixo do que eu gostaria. E aqui ficou pior ainda em 37, né? Por algum motivo. Acho que a galera não curtiu, gente. Acho que a galera não curtiu. Vamos ver se vai estabilizar isso, né? Ou se vai manter assim. Vamos dar uma olhada. Alguém, por favor. É que falta eletrônicos, que é uma coisa que a gente não tem. Aí, eventualmente, a gente vai ter... Tá faltando água também. What? How? Tá. Essa água aqui já tinha acabado. Muito longe de um comando de drone? What? Tá zoando. Sério? Cadê meu comando de drone, inclusive? Que eu não tô vendo. Central de drones. Oh, God. Tá bom. Entendi. Alguém, por favor, coloque um eletrônico ali. Entendi por que que nossa água tá baixa. Aquilo ali explica. Tudo bem? A gente tem um pouco de água armazenada. Então, menos mal. Só que tá começando a me preocupar... Esses serviços... Vazios. Não tem muita gente trabalhando aqui. Alguns apartamentos aqui, lotados, né? Apartamentos lotados aqui. Isso aqui é pra aumentar a quantidade de research que aquilo ali faz. Tá fazendo de novo? Vamos andar. Aceito. Manda mais polímero aí, que é nóis. Aqui... Não tem ninguém trabalhando aqui, basicamente. Alguns biólogos aqui. Laboratório de pesquisa. Tá faltando gente. Uau, galera. Cadê meus pesquisadores, hein? Tô começando a ficar preocupado. Tô começando a ficar preocupado. Aqui eu vou colocar alguns jardins. Algumas coisas que geram conforto. Vamos fazer isso já? Eu gostaria que aquilo ali fosse... Arrumado de alguma forma. Se bem que eu acho que não vai ser, né? Porque você não tem acesso ao eletrônico. Onde tá esse eletrônico? Aqui. Ah. Tá bom. Vamos trazer alguns eletrônicos da terra, galera. Porque tá foda, né? Vamos comprar aqui. Foguete de carga. Vamos trazer eletrônicos. E algumas peças de maquinário. Acho que tá bom isso aqui, hein? Só vem. Lancei. Beleza. Ficou sem dinheiro. Nossa terceirização ainda tá acontecendo. Então tá menos mal, né, galera? Ok, galera. Voltando aqui. O que que eu fiz? Eu... Acabei de realocar. Acabei de... Redistribuir as vagas. Eu meio que proibi várias vagas aqui de não acontecerem. Tá vendo? Limitei vários pontos aqui de trabalho. Pra tentar redistribuir um pouquinho melhor. E eu também desativei a Universidade Marciana. Porque nós temos poucas pessoas sem especialização. Que vão preferir trabalhar nesses lugares que justamente estão precisando de pessoas. Tá, galera? Então... Nós fizemos isso. Os domos já estão conectados. Então... Isso tá tranquilo. E agora... Nós poderíamos, inclusive... Tentar colocar alguma coisa pra dar mais conforto aqui. Talvez... Aqui não tem... Aqui não tem academia, né? Mas o problema é que academia não vai caber ali, eu acho. Acho que academia não... É, não vai caber por causa do negócio. Crap. O que será que daria pra colocar aqui? O que vocês sugerem, galera? Pra aumentar um pouquinho o conforto. Seria decente. E que não teria muito custo. Talvez um jardinzinho? Tampo da protetora. Vamos lá. Talvez um jardinzinho? Tudo aqui dá 40 de serviço, né? Acho que isso tá ok. É, vamos colocar um jardinzinho aqui. Eu acho que isso tá de boa. Tranquilo. Depois a gente coloca outra coisa. Eu trocaria o cassino pela academia. O problema é que isso aqui é o único cassino que eu tenho. Por isso que eu não troco. E nós temos alguns jogadores, entendeu? Nós temos algumas pessoas que têm jogadores. Como o Twitch. Então, por isso que eu não troco. Beleza. O alimento tá sendo produzido de novo. Mas eu começo a ficar preocupado. Eu realmente tô um pouquinho preocupado. De construção de serviço. E, incrivelmente, a produção ali não funciona, né? Ela se vai meio energia, mas tá de boa. Água tá complicado. Ninguém arrumou isso aqui. Ninguém arrumou isso aqui, na verdade, né? Suficiente resíduo de rocha. What? Você precisa de resíduo de rocha. Não, eu tô clicando no lugar errado, caramba. Quero isso aqui. É, ninguém arrumou isso aqui. Ok. Ah, deixa eu ver. Eu preciso que o meu foguete chegue. Essa é a verdade. Tá chegando, né? Cadê? Não, você. Oh, crap. A gente tá ficando sem água, galera. Bom, eu tenho bastante água armazenada. Ainda não vou surtar aqui, não. Por enquanto, tá tranquilo. Mas, eventualmente, a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. Olha onde as duas centrais de drones. Vamos colocar. Deixa eu ver onde está a central de drone. Vou colocar ele aqui. Vamos colocar aqui, galera. Um armazenzinho de entulho. Armazém. Terro industrial. Colocar bem. Aqui, pronto. Assim, esses drones podem pegar os entulhos e trazer pra cá. E esses drones vão levar pra onde será necessário. Ok. Isso, de fato, era necessário. Ah, isso aqui, por enquanto, tá de boa. Esse foguete aqui ainda tá enchendo, né? Meu Deus do céu. Esse foguete aqui tá carregando concreto. Beleza. Anomalia encontrada. Deixa eu pegar o explorador. Where is the... Vem pra cá, por favor. Explora aqui. E depois explora aqui. Tamo junto. Sem recursos nesse setor. Construções sem coisa. Beleza. Como é que tá o conforto aqui? 38. Meu Deus, o conforto aqui tá muito ruim. A gente realmente precisa de pessoas aqui, galera. Não tem... Não tem o que fazer. Eu posso trazer um monte de gente sem especialização e colocar aqui que vai ser sucesso. Basicamente é isso que a gente precisa. Pessoas sem especialização. Ah, como é que tá o conforto aqui? Diminuiu um pouquinho ou eu preciso de um jardim aqui, né, galera? Eu preciso de um jardim aqui. Preciso de alguma coisa aqui pra aumentar um pouquinho o conforto. Vamos ver. Vamos colocar um lago. Lago é bonitinho. E daí a gente coloca aqui também um... Um vias. Sei lá. Alguma coisa assim. E daí... Um jardim. Não. Sei lá. Acho que tá bom, né, galera? Tá bom. Só que aquilo ali... Jardim grande não cabe ali. Jardim grande não cabe aqui. Por causa da conexão, tá? Por isso que eu não coloquei. Beleza. Eu realmente preciso do eletrônico pra gente consertar isso aqui. E uma vez que o eletrônico chegue, vai ser só sucesso. Sem recurso. Beleza. Eu posso trazer um foguete de passageiros. Nós vamos fazer isso eventualmente. Tô esperando só isso aqui chegar primeiro. Esse foguete tá na terra, né? Não. Isso aqui tá abastecendo aqui. What? Qual foguete meu que tá na terra? Beleza. Meu foguete chegou. Por favor, desce aqui. A Índia tá oferecendo de novo. Aceita aí que é nóis. E agora, galera, vamos chamar o foguete de passageiros, tá? Vamos filtrar aqui. Eu quero basicamente pessoas sem especialização. Aliás, deixa eu fazer isso e daí eu passo pra cá. Sem especialização. Só vem. Pronto. Então tem 20 pessoas pra vir sem especialização. Deixa eu ver se cabem as 20 pessoas aqui, né? Isso é importante olhar. Eu tenho... 22 vagas. Beleza. Basicamente é isso que a gente precisa mesmo, galera. Vamos trazer esses caras. Tentando trazer de meia idade. Eu não tô trazendo. Não tem ninguém de meia idade, não. Na verdade, tem meia idade. Ué, eu jurava que no filtro... Não estava com meia idade. Ok. Apliquei. Pronto. Fechou. Traz aí. Lança. É nóis. Só vem. Só vem. Vamos preencher esses lugares aqui. Isso aqui eu já posso começar a também ir substituindo. Como é que tá aqui? 14, 14. Isso aqui tá com poucas pessoas. Com poucas pessoas. Eu posso destruir um complexo desse e colocar um apartamento, né? Vou trocar os dois por um apartamento e adicionar. É, na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso destruir esse, coloco um apartamento, destruo esse e adiciono uma academia aqui. Isso colocaria bastante conforto aqui. Yep, galera. Gostei da ideia. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos colocar mais um apartamento aqui. Nesse lugar. E daí dá pra destruir isso aqui e colocar uma academia. Na verdade, a ideia é bem boa. Bem decente. Vamos fazer isso. Apartamento tem conforto reduzido. Tô ligado. Mas... A academia tem muito conforto. Então, vale a pena. Vamos construir aqui. Ele gasta polímero e concreto, que é bem de boa pra gente lidar. Polímero e concreto é bem sossegado. Descansando no apartamento. Apostador guru. Tá vendo? A gente tem alguns apostadores. E isso me preocupa um pouco. Os passageiros estão vindo, beleza. Ok. O que que tá rolando aqui? Ah, aqui são os laboratórios de pesquisa. Eventualmente a gente traz mais pessoas pra trabalhar aqui. E outra coisa que eu vou fazer também é trocar esse complexo aqui pro apartamento. E talvez um desses complexos aqui também pro apartamento. Isso não é uma boa ideia. Ah, para com isso. Filho da mãe. Recursos avançados ou polímero? Pior que é 50 polímero. É coisa pra um caramba. Tá? Manda o polímero aí, que é nóis. Aquilo ali vai ficar me enchendo o saco pra sempre agora, né? Falando nisso, tecnologia. Tá... Tá lento. Terceirização, só quentão. Por quê? Por quê? Por quê só quentão? Cara, eu ainda não arrumei isso aqui, né? Começa a ficar preocupado. Onde estão meus negócios? Tá aqui. Você precisa arrumar essa central de drones aqui, por favor. Arruma ali. Ali tem eletrônico, tem. Ah, na verdade isso aqui já tá arrumado. Não, você não precisa arrumar nada. Fica quieto, ok? É, não. Tá certo. Eu sei que eu tinha clicado no cara errado, mas eu cliquei no cara certo. Você talvez fosse melhor aqui, mas tá bom. Meus caras já chegaram? Ainda não, né? 58% ainda. Mas anomália pesquisada, tranquilo. Dieta marciana pesquisada ali. Drones com carga pesada. Onde? Exatamente aqui? Quantos drones eu tenho? Só tem cinco drones aqui, galera. Talvez eu devesse começar a pensar em trazer mais drones da Terra. Talvez. Começo a achar que talvez faça sentido. Cara, terceirização tá muito baixa. A gente precisa terceirizar mais. Quanto pesquisa que tá rolando? Cara, isso aqui tá até bom. Opa! Por que eu não aprimorei isso aqui ainda? Alguém sabe? Alguém sabe por que eu não aprimorei isso aqui? Alguém entende? Só aprimora. Só vamos. Produção de polímero tá ok. Produções aqui tá ok. Beleza. Eu só preciso das pessoas chegarem aí. Apartamento feito com sucesso. Então agora a gente destrói isso aqui. Recupera aqui, galera. E vamos fazer nossa maravilhosa academia. Porque academia é muito conforto, galera. Academia é, tipo, extremo conforto. É o extremo do extremo conforto. E não precisa de ninguém pra trabalhar. Que é o melhor, né? Não precisa de ninguém pra trabalhar aqui. Comida de novo? Como assim embaixo? Tem 113? Tá zoando? Sim, aceito. Enquanto aquele cara estiver me mandando ali, eu tô feliz. Aqui esgotou o quê? Oh, não! Acabou o metal aqui. Tá bom. Desliga. Na verdade, sei lá. Recupera. Tá. A gente tem bastante metal. Não vou surtar por conta disso, não. E, salvo engano, nós estamos produzindo metal aqui também, né? Exato. Então tá tranquilo. Menos mal. Quê? Como assim? Ah, tudo bem. Porque não tem uma pessoa trabalhando aqui. Ok. Beleza. Aqui tá sem restrição. Qualquer um pode trabalhar ali. Tá de boa. Ah, e aqui também. Ok. Por enquanto tá sossegado. Cadê os caras? Meu foguete chegou? Chegou. Chega. Chega aqui, ué? E esse foguete aqui, o quê? Não. O seu eu já mandei descer, né? Ok. Isso aqui é o quê? 80 polímeros. Deus do céu. Galera chegando. E aí, galera? Seja bem-vindo. É nóis. Vamos chegando aqui, sentando. Vamos chegando e sentando. Assim, vocês podem achar outros lugares. Só pra deixar claro. Pra morar. Beleza. Bastante água aqui. Uau. Ah, mas é profundo. Então isso explica. Colônios vieram. Nenhum alimento comestível. E vamos ver se isso aqui vai estabilizar agora nossa situação aqui, galera. Vamos ver como é que tá a média de conforto. Cara, ainda tá baixo. What? How? Como? Pode estar baixo ainda. Talvez eu precise de mais médicos aqui. Como o conforto aqui ainda pode estar baixo? Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer aqui. Porque, em teoria, não deveria estar baixo. Sei lá. Será que vai aumentar com o tempo? O que que tá faltando? Compras, luxo e apostas. Bom, a aposta tá aqui. Restaurante. Eu tenho a mercearia aqui. Teoria tem compras. Luxo realmente não tem, eu acho. Luxo realmente... Ah, luxo aqui no complexo também. Deus do céu, o negócio tá feio. Ok, galera. Eu vou encerrar, tá? Vou encerrar esse episódio. O próximo episódio a gente vai tentar continuar nossa campanha aqui. Tudo bem? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.